E aí, amor? Encontra pra cá, amor. Já pra ser cheio, então, pelo menos deixar aqui os últimos. Pai, é foda que você vai ficar em celas separadas. Em celas separadas, né? O ruim é só isso aí. Foda. O maquia, amor, tem que ir lá. Mas o dia que eu sair, eu vou atrás de tu até no inferno. Vou atrás de tu até no inferno. Tu não vai, não? Agora disse, tu não vai. Ah, rapaz, eu queria desarrachar esse negócio aqui, porque ele tá reando o meu braço. Tchau.